Não, do hospital não. O hospital faz parte do nosso patrimônio que está em litígio. Quem é que vai controlar isso, Nami? O papai é o presidente do hospital. Ela tem... ele vira a lata, vira um bolso. Não, não presta atenção. O papai pode meter a mão no nosso dinheiro, debaixo do nosso nariz. Ele vai te roubar. Não. Roubar? Não roubar nunca, não. Papi, a gente tem que discutir tudo o que dá.